Com a saída do técnico Péricles Veloso, o Flamengo do Piauí passa por uma fase de indefinições. A equipe pode perder ou ganhar jogadores. Até agora está tudo tranquilo, estamos trabalhando normalmente. Essa situação extra-campo não foi passada para a gente ainda. Os jogadores estão aqui trabalhando normalmente e a gente está dando continuidade. Graças a Deus a gente está com tranquilidade para trabalhar. Infelizmente o resultado não foi aquilo que a gente esperava, mas a gente está trabalhando para isso. Por enquanto o plantel atual se prepara para enfrentar o 4 de julho, no final de semana no estádio municipal Lindolfo Monteiro pela Copa Piauí. Por determinação da presidência do clube, os jogadores estão impedidos de falar com a imprensa. O gerente de futebol do Rubro Negro assumiu o comando interino da equipe. A gente vai aguardar aqui nos trabalhos, ver o que vai ser decidido. Mas o que importa no momento é a equipe. A equipe voltou a se focar hoje no trabalho. Vamos nos focar e trabalhar para essa próxima partida. O elenco permanece o mesmo. O trabalho é o mesmo. Vamos dar continuidade, como eu te falei. Já visando o jogo contra o 4 de julho e esperamos a gente ter um resultado positivo. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto